Rolando aqui o coquetel em Gabi Biju, olha quantas delícias! É claro que a Karina vai dar, eu preciso experimentar para ver se está bom, vamos comer um brigadeiro, a Karina nem gosta de um docinho, vamos comer só um brigadeirinho, muito bom hein gente, olha, não pode falar de boca cheia. Tá bom? Nossa, tá delicioso! Agora vocês vão conferir um desfile maravilhoso aqui da Gabi Biju, coleção Primavera Verão, vem comigo! Música Música Coquetel para abertura da grande coleção Primavera Verão. Aqui em Gabi Biju, porque a gente já mostrou na matéria passada algumas peças lindíssimas, assim, de babar, a gente fica babando nas peças, porque o verão, Primavera Verão é uma época que tem assim cor, vida, movimento e a gente ama. Mas eu estou aqui com a Bia, ela é Miss, ela foi nomeada Miss lá em Ourinhos, né, terceiro lugar, mas ela vai contar para a gente certinho aí, olha que linda, maravilhosa, a gente tem uma beleza dessa aqui na nossa cidade, aqui em Jaú, né Bia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, tudo jóia! Conta um pouquinho para a gente de você, da sua história aí. Bom, eu já trabalho como modelo há bastante tempo e agora eu ingressei no mundo Miss, né, recentemente eu concorri ao Miss Ourinhos, fiquei no top 3, como segunda princesa em terceiro lugar e agora eu busco então seguir para o Miss São Paulo, né, buscando em outras cidades. Sim, e a Gabi é uma parceira minha, o Cláudio Gaziro também que fez o cabelo e a maquiagem de hoje e estamos aqui nesse coquetel maravilhoso aqui na Gabi Biju. É isso mesmo, gente, está maravilhosa a coleção, hoje o coquetel tem umas delícias ali sendo servidas, né, um bolo delicioso, uns docinhos, gente, deliciosos! E além de você saborear aqui as delícias do coquetel, você também vai conhecer a nova coleção que está lindíssima, né, Bia? Bia, conta para a gente um pouquinho sobre os looks que você está mostrando, vai aparecer aí para o pessoal na telinha, o que você usou aqui? É, eu usei bastante look tendência, verão 2020, então são macacão, várias cores vivas, lindas, lindas, vocês podem ver aqui atrás também algumas araras, então são as cores tendências para o verão. E fora os acessórios, enfim, a loja está repleta de novidade, né, e preço super bacana para todos vir provar. É verdade, isso é muito bacana aqui da Gabi, né, que além de todas essas lindezas, o preço é muito bom, você sai com aquele monte de sacola, né, Bia? Sim, dá para fazer a festa! E dá! Então tem muita panta curva, vai usar muita panta curva, vai usar os tecidos mais fluidos, macacão, olha esse macacão que ela está usando, gente, Gente, esse laranja está de fechar o comércio, né, fala sério, é bem verão mesmo, está lindíssimo! Sim, maravilhoso, além dos vestidos, que está usando muita estampa também, está muito lindo, então vem aqui conferir! É verdade, gente, estampa também, a Gabi tem uma linha exclusiva, uma marca aí de estampas lindíssimas, né, que você também vai amar, com várias cores, né, as combinações lindíssimas. As cores também mais assim para o bebê, né, o azulzinho bebê, aquele rosinha bebê, também vai usar muito. Olha o amarelo também que eu estou usando, né, a pantalona também é daqui, você vai encontrar também várias cores, modelos, tamanhos. Legal também frisar isso aqui da Gabi, né, que todos os tamanhos, né, encontra! Sim, todos mesmo, e está com muita novidade, vocês podem vir aqui na loja, conferir, e fora que as tendências estão aqui, né, Ela busca isso, as melhores peças, as melhores coleções para estar aqui na loja. Isso é verdade, gente, a Gabi, ela ama, assim, o que ela faz realmente, a gente percebe, porque ela fuça no que está usando, nas tendências, as blogueiras. Ai, tal blogueira postou tal roupa, e a gente, né, também segue, quer, ela traz, ali traz. Quando a gente acha que não vai achar, aqui na Gabi tem, porque ali procura, e acha, e traz para a gente. Ou se você também, né, aí, quer algum look diferente, que você viu, pega a foto, traz aqui para a Eliane, ela vai achar para você, e vai trazer. Mas tem muita coisa aqui na loja, gente, muita coisa colorida, as cores vivas também, né, a gente falou muito assim também do mais claro, mas também tem muita cor viva também, né, Bia? Sim, o laranja é sempre em alta, né, no verão, e agora está muito linda as coleções e as roupas aqui, nesses tons quentes, que é tendência verão mesmo. Muito, muito, muita peça, muito bacana mesmo. Então está dada a largada da coleção Primavera-Verão, aqui em Gabi Biju, eu espero que você venha, venha conferir tudo, porque, olha, ali precisa de tempo, viu? Porque a loja está realmente recheada de coisa linda, você vê, a gente está aqui gravando e eu fico o olho, o olho fica buscando, né, ó. Porque é tanta coisa linda, né, e mulher, você sabe como que é, né, a gente, né, fica atrás. Ai, acho que eu vi uma blusinha ali, acho que eu vi, a vitrine está maravilhosa no pink, adoro o pink, o pink também está, assim, lindíssimo. Então vem pra cá, vem conferir, que a loja está lindíssima e cheia de novidades pra vocês. Bia, obrigada, adorei te conhecer, boa sorte nessa sua jornada aí, que Deus te abençoe. E a gente vai marcar a entrevista, hein, quando você for Miss São Paulo, né, gente? Vamos na torcida aí, né, pra você conseguir, claro, trazer pra gente esse título, lindíssima, né, com certeza você vai conseguir aí. Amém, muito obrigada, foi um prazer também te conhecer e eu espero que é um sonho, né, que está próximo a se realizar. Então ano que vem é o Miss São Paulo, então vamos nos preparando pra que isso abra mais portas, pra que eu conclua meus projetos sociais, que eu faço parte. E aí a gente marca, assim, o dia pra explicar tudo certinho e contar como está sendo essa trajetória aí no mundo Miss. Muito obrigada. Imagina, boa sorte. Obrigada. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal.